Vamos lá, tudo é o maior que eu vou fazer no fórum. Primeiro, o novo da chave. Primeiro, o novo da chave. Obrigado. Primeiro, o novo da chave. 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 Obrigado. Chegou o meu comentarista atrasado. Já começou o jogo e o comentarista chega atrás. Olha o soft que eu estou usando para fazer a chara. Soft é o melhor. Não é, está gravando aqui. Se eu começar a usar o post-shop da Great Frame, para ver o jogo, já está gravando aqui. Olha a coisa que eu estou usando para fazer. Eu vou colocar aqui na parte. Você está gravando aqui, vamos lá. A gente não pode ficar feliz. A gente não pode ficar feliz. É, não pode ficar feliz. Deixe. Obrigado. Obrigado. Aqui não, mano. O PC não suporta o microfone. Na câmera eu tento pegar o óleo em geral. Capturando direto. Mais fácil. Dez assim como é. A câmera se torna, a câmera se torna até a mesma coisa. Que aproveita bastante a gente vai fazer aqui. A câmera não se torna. Tá muito bom. Tinha muita 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 gente. Um, dois, um, quatro. Um, dois, um, quatro. Obrigado. 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 Obrigado.